Zé Maria, primeiro eu gostaria de saber como que você avalia esse posicionamento dos comandantes das Forças Armadas e também entender qual será a repercussão disso no cenário atual. E o principal dessa nota é a constitucionalidade, o legalismo dos militares. E aí dá que ele chega pra lá no Supremo Tribunal Federal, dizendo que os poderes são independentes, mas tem que atuar dentro da Constituição. E reafirmam os militares, é importante dizer, que não é uma nota isolada do Ministério da Defesa, mas uma nota conjunta das três forças, Marinha, Exército e Aeronáutica. E nessa nota diz que o poder principal é o Legislativo, banhado pelo voto, que tem a força do voto.